e aí e aí e aí e aí e aí e aí e três capones já eu e aí e aí e aí eu Ah, pra esquerda é foda O cara quer farpouki, mano E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego, pra ela voltar E ela joga, joga na minha cara Esse daí é shit puro Na volta de amor e carinho Deixa eu abrir pra eles três, mano Esse besta toda vai com a besta Não vai ser essa de braço Mano, pô Calma aí, calma aí Receba aí, vida, pê Calma, calma Muita amor e pouca bala E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego, pra ela voltar Não E ela joga, joga na minha cara E eu pego, pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego na lavada